Os benefícios do psyllium são diversos para a nossa saúde, você já tem que colocar esse alimento na sua alimentação. Para quem não sabe, pessoal, o psyllium é um tipo de fibra, é uma fibra solúvel. E quando eu falo que é uma fibra solúvel, isso significa o que, Nutri? Quando a gente faz a ingestão de uma fibra solúvel, ela tem capacidade de uma formação de um gel no nosso organismo, e ela também incha. Ou seja, imagina que você for ingestando essa fibra, então ela vai inchar no seu organismo no sentido benéfico, tá, pessoal? E ela vai fazer também a formação ali de um gelzinho. E isso ajuda no controle da saciedade, pois se eu tenho um nível maior de fibra, o nível de saciedade aumenta, porque ela mexe com um hormônio que a gente chama de grelina e leptina, que são hormônios da saciedade e o hormônio da fome. Onde o hormônio da fome é esse hormônio grelina. Então ele fica mais baixo, digamos assim, quando a gente coloca um nível de fibra maior, principalmente fibra solúvel. E além disso, isso ajuda também a controlar a tua fome, ajuda na saciedade e ajuda no controle glicêmico. Então se eu tenho um alimento junto a uma fibra, principalmente um piscílio, quando você come, por exemplo, um pão francês e você pegou uma fruta e misturou com o piscílio, um mamão misturou com o piscílio. Então aquele carboidrato contido naquela fruta e contido principalmente naquele pão, ao momento que ele entra em contato com o piscílio, o nível de saciedade vai aumentar. E principalmente aquela glicose e carboidrato disponível desses alimentos, ele vai sendo liberado gradativamente, não dando um pico de glicemia alto na corrente sanguínea. E é por isso que um paciente diabético é bem importante fazer a ingestão desse tipo de fibra. Não só o diabético, mas todas as pessoas, tá pessoal? Quem come um nível de fibra maior, a gente já sabe que tem um maior nível de longevidade. E de doenças também cardíacas e principalmente também de você ter algum problema relacionado a infarto. Então coloque esse tipo de fibra na sua alimentação. Lembrando também que o Vitor Nudes faz consulta aí para todo o Brasil. Deixa a tua dúvida aqui nos comentários, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder. E curte também, tá bom?